Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos neste momento para levar nossas preces ao Senhor, pedindo a Ele que derrame sobre nós Suas divinas bênçãos neste novo dia. Neste momento de oração, somos envolvidos pela graça de Deus, que nos convida a abrir nossos corações para receber Suas palavras de sabedoria e amor. Este é o momento de elevar nossas preces e de nos deixarmos envolver pela presença do Espírito Santo. Ergamos nossos olhos para os céus e nossos corações para o Divino. Que cada suspiro seja uma invocação ao poder transformador da fé, que possamos reconhecer a presença do Senhor em nossas vidas, mesmo nos momentos de maior desafio. Nosso Pai Celestial, em Sua infinita misericórdia, nos acolhe em Seus braços amorosos, prontos para nos guiar através das tempestades e dos desertos. Em meio às lutas e às provações, encontramos refúgio na presença do Altíssimo. Ele é nossa rocha, nossa fortaleza, nossa esperança. Que possamos nos render completamente ao Seu cuidado, confiando em Sua promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Que nossa fé seja firme como as montanhas, inabalável como as rochas diante das ondas do mar. Ó Deus Todo-Poderoso, em Tuas mãos depositamos nossas vidas, nossos sonhos e nossas angústias. Sabemos que és o Deus que tudo pode, que és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Tua luz divina nos guie em cada passo, em cada decisão, para que possamos caminhar segundo a Tua vontade. Liberta-nos, Senhor, de todo mal, de toda tentação, de toda opressão. Que o poder do Teu nome seja a nossa proteção e a nossa fortaleza. Em Tuas mãos, ó Pai, colocamos nossos relacionamentos, nossas famílias, nossos amigos. Que o amor que emanas seja o vínculo que nos une. Que a Tua paz seja o alicerce sobre o qual edificamos nossas vidas. Livra-nos, Pai, de todo espírito de divisão, de discórdia, de rancor. Que possamos, Pai, perdoar como Tu nos perdoaste, amar como Tu nos amaste e ser instrumentos de reconciliação. Ao encerrarmos esta oração, queridos irmãos, que nossos corações estejam transbordando de gratidão por chegarmos mais perto de Deus. Que estejamos mais fortalecidos em nossa fé, revigorados em nossa esperança, prontos para enfrentar os desafios que o dia possa trazer. Que a bênção do Altíssimo esteja sobre nós, nos guardando e nos guiando em cada passo que dermos no dia de hoje. Amém. Se você foi tocado pela presença do Pai nesta oração, se sentiu o calor do seu amor envolvendo o seu coração, convido você a se inscrever em nosso canal. Aqui você encontrará mais orações como esta, para nutrir sua alma e fortalecer a sua fé. Não perca a oportunidade de fazer parte do nosso grupo de inscritos, que dão e recebem amor e esperança. Escreva-se agora mesmo e junte-se a nós. E assim, vamos lá.